Olá gente, boa tarde, aqui é o canal do Chico Tiquinho, aqui é o Francisco que está falando, vou fazer aqui um mini canteiro de cebola para uma amiga, mostrando para vocês aqui ó, já coloquei a terra com esterco de ave e humus de minhoca, vou colocar aqui agora ó, o substrato que eu tiro das compostagens, aqui não tem minhoca, essa compostagem aqui, ela naturalmente se decompõe na composteira, então aqui é folha, é legumes, é folha de legumes, casca de batata, chuchu, casca de manga, então, tem até uns pedacinhos de madeira, vocês vão ver que bonitinho, que vai ficar esse canteirinho para minha amiga, que ela já me pediu, inclusive é daquela cebolinha que está aí no canal, que eu fiquei de mostrar para vocês, aquela fininha que diz que não engrossava a muda, não engrossava as folhas, vou mostrar para vocês aqui, olha que maravilha, olha as cabeças dessa cebola, 1, 2, 3, 4, tem mais aqui, olha a cabeça, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9 mudas que tem aqui, mas o que a gente precisa fazer, a gente precisa medir aqui uns 3 dedos do fundo até aqui em cima, você tem que, não pode ter dó não, ó, cortar, se tivesse muita raiz, até as raiz eu tive um pouco, está vendo, vou fazer assim com as outras, rapidinho, para o vídeo não ficar, é, muito longo, aí ó, 4 dedos, você vem aqui, se você plantar ela com as folhas, ela não vai adiantar o progresso, e quando você for pegar a sua cebola, a gente, aqui nós usamos para falar, não capa a sua cebola por cima, igual está aqui, ó, pega por cima, vem aqui no pé, olha, vem aqui nessa última folha de baixo, faz assim para baixo, ó, saiu, ó, não atrasa a sua cebola, você cortando por cima de pressa, vem, corta por cima, o que que acontece, atrasa a sua cebola, ela não engrossa a folha, ela passa, não sair folha bonita mais, só vai sumindo, olha aqui para você ver, ó, da onde eu tirei, eu tirei lá do canteirinho, vocês já conhecem, no canal Chico Tiquinho aí já tem, agora já preparei isso aqui, ó, tem um substrato, né, então coloquei aqui por baixo, tem um furo longo aqui, ó, um bom furo, e o que que acontece, é, coloquei a terra, com esterco de galinha, casca de ovo, vocês podem ver os branquinhos aqui, é casca de ovo, ó, ó, casca de ovo, e humus de minhoca, tem as pedrinhas, coloquei agora o substrato, misturei aqui o substrato que eu tiro das compostagens, que não leva minhoca nas minhas composteiras, que tem o minhocário e tem as composteiras aqui em cima com os produtos, que eu levo também o mesmo produto que levo no minhocário, só que na compostagem natural, você pode pôr mais coisa, coisa cítrica nas minhocas, não, no minhocário você coloca só, vamos fazer então aqui, enquanto isso que eu vou fazer o plantio, dá um like, comente com seus amigos, divulga o canal, ajuda aí, ajuda aí o Chico Tiquim nessa jornada, né, de divulgar o canal, então, o nosso processo aqui é de, é de, realmente, é, é só mesmo participar com as pessoas, nós vamos ver aqui quantas mudas vão caber aqui nesse, nesse barzinho, ela vai ficar feliz, o nome dela é Selma, amiga da gente, a gente trabalhou junto na, na horta comunitária do bairro Santa Inês, e essa horta fez muito bem para todos nós, fizemos primeiro amizade, foi uma terapia para todos nós, para todo mundo, e todo mundo ficou, é, se tornamos amigos, tanto os colegas que lá participaram, quanto as amigas que lá participaram, então você, ajude aí, se você ainda não ficou sabendo dessa horta, você pode procurar a horta comunitária do Santa Inês, ela acabou, mas tem lá, o grupo, né, o Ilcinho, hoje é vereador, está na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, né, parabéns para ele, está aqui, completando aqui, ó, é, vamos ver aqui, tem que apertar, né, ó, vou mostrar a vocês, que lindeza que ficou, é, logo, com três meses, ela vai ter que arrumar um canteiro maior para ela plantar, replantar essa cebola, porque aqui, não vai poder ficar essa cebola dela, porque ficou bonito demais, gente, lindo, ficou lindo demais aqui, olha o tanto de folha, que eu tirei, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez muda, olha aqui, se fosse lá no mercado, quanto você pagaria, uma mão cheia, ó, quanto você pagaria, vou levar para dentro de casa, vou levar o salsão, vou lavar, vou picar bem pequenininho, colocar na geladeira, então, enquanto isso, você dá um like aí no, no, no seu, no seu canal, ajuda a nós, divulgar essas, essas maravilhas, a horta, aqui a minha horta é, não é no quintal, não, é em cima da laje, né, já divulguei aí, açafrão, eu faço colheita de açafrão, muito manjericão, olha que maravilha, agora aqui, ó, olha o segredo, ó, molhar, 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 aí eu vou colocar ela lá no lugarzinho, que bate menos sol, cebola não gosta de sombra, gente, cebola não gosta de sombra, cebola gosta de sol, aqui ela fica no sol pleno, desde a hora que sai, e desde o momento que ele põe à noite, às cinco horas da tarde, cinco e meia, ela está tomando sol, nesse horário, eu subo todos os dias, para molhar, e deixar a garrafa, cheia de água, porque aqui em cima da laje, fica, muito quente, e a água fica, a garrafa é furada embaixo, eu controlo pela tampa, você pode olhar nos outros vídeos aí, que vocês vão ver como é que é, faço um furinho aqui no fundo da garrafa, e encho a garrafa todos os dias, agora à tarde, agora é a hora de eu aguar, por isso que eu estou fazendo esse canteiro aqui, para minha amiga, e fazendo esse pequeno vídeo, mostrando para vocês, faça um bom substrato para a sua cebola, que você vai ter uma cebola, eu digo para vocês, daqui 30 dias, ela vai me mandar o vídeo, vídeo, eu vou mandar para vocês, se ela já está colhendo ou não está, não tem adubo químico aqui, tudo aqui é orgânico, as minhas composteiras estão cheias, os meus depósitos ali, tem produtos, estou catando aqui, um pouquinho que caiu aqui, um pouquinho que caiu aqui, está dentro da tampa também, isso aqui para mim vale ouro, para nós que gostamos de planta, cultivamos, um pouquinho que cai para nós, é uma pedrinha de ouro, e é uma terapia, faça assim você também na sua casa, não precisa ser em cima da laje não, você faz isso aqui, arruma as mudas de cebola boa, igual essas, faz um substrato bom, com, se você não tem o substrato de compostagem, compra um esterco de gado, vai em um lugar, encomenda, um lugar de confiança, que tem lugar que você compra, vem cheio de semente, de tomate, de tudo em conta é troço, tudo misturado, vai em um lugar de confiança, compra um esterco de gado, uma boa terra, compra a terra, pode ser a terra vegetal na casa de ração, mistura, põe um pouco de areia, aqui também vai um pouco, uma porcentagem de areia, para não ficar essa terra compactada, daqui uns dias você, levanta o dedo daqui, esse aqui levanta a toa, porque se você puxar aqui daqui uns dias, torceram, igual eu puxei elas, eu puxei elas, eu não cortei a terra para tirar, entendeu? Então vocês vão fazer o que? Fazer isso que eu estou falando para vocês, faça um bom, um canteirinho bonitinho aí, joga aí no meu, coloca aí no meu canal aí para mim ver também, faz a filmagem você fazendo, eu gosto de ver, eu amo plantar, amo cultivar, se eu tivesse um terreno para eu poder fazer isso aqui, gente, é a minha vida, a vida para mim, não é só de coisas de alimentação, não é que é planta, é suculenta, é todo tipo de planta que eu tenho aqui em cima da laje, outras escondidas do sol ali, né? Cactos, mas eu estou falando da minha cebolinha, que eu fiz o vídeo agora, veja que maravilha, vou tombar para vocês verem, tem aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez pés de cebola, com esses dez pés, isso vai triplicar aqui dentro, ela sabendo, vou dar a receita para ela direitinho, ela sabendo colocar no lugar que bate sol, ou que pega bastante sol até meio dia, ou de meio dia para tarde, e ficar de olho, porque a pessoa, só sol e água, sol e água, não, tem que olhar se está tendo uma praga na raiz, que pode ter um piolho, graças a Deus aqui não, tem muito tempo que eu sempre faço prevenção, olha, com o meu produto que eu faço aqui, tem aí no canal também, não tem nada de piolho preto, nem piolho branco, nem piolho roxo, nem piolho amarelo, nem cor de rosa, nem azul, tem nada, olha, nada, graças a Deus, a minha horta aqui não tem, não tem, acabou, eu comecei a aparecer uns caramujos, comecei a fazer aquela composição de água sanitária e jogando à noite, em volta dos canteiros, caramujo amanhecia, tudo bamba, eu pegava eles e jogava lá nos lotes vagos para eles sobreviver por lá, não mato não, é só bambeia mesmo, mas alguns vai para a caixa preta mesmo, vai embora para o lixo, né, então, mas o importante aqui é você dar o like no pequeno, um vaso para, de cebola, cebola da folha grossa, cebola das folhas grossa, olha que lindo, vou terminar aqui, mostrando a cebola, e ó, muito obrigado, Deus o abençoe, e o versículo de hoje é, Romanos 8, 31, se Deus é por nós, quem será contra nós, tudo nosso vai bem, quando nós buscamos em Deus a direção, tudo de bom para todos vocês, e continue aí compartilhando o canal, tchau, até mais.